E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Voltei pra mais um vídeo. Hoje é vídeo de usados da semana. Na verdade, eu não sei se... Eu acho que eu tô atrasada com os usados da semana. Eu não tenho usado tantas coisas porque, gente, tá um calor demais. Então, assim, eu uso um perfume e eu vejo que ele ficou ok e legal naquele dia, no outro dia eu acabo repetindo o mesmo perfume. Então, vocês vão ver aqui que não tem tantos perfumes, mas é porque eu repeti. E nessa semana... Tô chegando aqui pra cá, tem uma banqueta que tá com a minha bandejinha em cima. E nessa semana, eu priorizei usar perfumes contrativos. Eu prefiro fazer meu rodízio desse jeito. Eu já tentei mesclar, mas às vezes eu fico muito perdida no rolê. Então, eu prefiro numa semana pegar só o boticário, só o importado. Vou fazendo assim que eu me organizo melhor, porque eu gosto de colocar meus perfumes no rodízio, no urso. Tá sempre usando as coisas que eu tenho. Não ficar só parado aqui na estante, poeirando e tudo mais. Então, eu vou começar mostrando pra vocês. O primeiro aí que eu vou mostrar é esse perfume aqui da We Pink. Ele é o VF. Esse aqui eu acho que é aqua, que ele chama, né? Olha, foi amor, a primeira borrifada. Quando eu conheci, eu logo quis ter. Eu esqueci o perfume, mas ele... A We Pink não fala diretamente que ele é um contratipo, que ele seja inspirado. Mas a galera que conhece o perfume aqui é um perfume que a Virginia ama e tudo mais. Então, foi criado esse, né? Inspirado no perfume que eu não lembro o nome, mas quem acompanha vai saber qual que é. Então, assim, pra mim ele entrou, né? Nesse rolê dos contratipos e é um perfume, assim, perfeito pra dias quentes. Eu sou muito apaixonada por ele. Acho que ele fica muito bom. Ele é fresco, ele tem uma nota aquática. Ele tem um toquezinho aquático. De repente, isso pode até incomodar algumas pessoas que não gostam, mas, assim, eu sou apaixonada por ele. E também usei o Antoche. O Antoche lembra o Lavi de uma maneira mais fresca. Então, acredito que ele seja inspirado em algum deles. Se você souber qual que é, pode falar aqui. O Lavi de uma forma mais fresca, que a gente consegue usar num dia mais quente. Que eu usei tranquilamente nesses dias quentes e deu tudo certo. E mais um perfume também da We Pink que eu usei, que eu tô apaixonada. Deveria ter comprado esse perfume antes de tão maravilhoso que ele é. Liberté. Floral, floral branco. Tipo, ele, pra mim, ele remete aos perfumes, pra quem gosta de perfume Chloé. Até o tradicional mesmo, ele parece que é um perfume da Chloé. As pessoas dizem que ele é inspirado no Delina, que eu não conheço. Então, não tenho como falar pra vocês o tanto que se parece ou se não parece. Mas, assim, falando do Liberté, um floral branco muito bom. Perfume esse mesmo de presença, fixa muito bem. Projeção maravilhosa. Eu deveria ter comprado esse perfume antes, tá? Ele é maravilhoso. Também usei nesses dias. E aí, falando de Chloé, tenho aqui da La Rive Coutet. Que é inspirado nele, né? Um contratipo, na verdade, do Chloé. Gente, esse aqui é de 30ml. O meu veio sem tampa, mas aproveitei a tampinha do outro. Ele é um tester, né? Esse daqui. Ele é de 30ml, bem pequenininho. Mas, assim, quando acaba, eu compro outro. Que é um perfume que eu não gosto de ficar sem. E é um tipo de perfume, pra quem gosta de perfume floral, com toque verde. Ele tem toda essa vibe. Se gostar, esse aqui vai agravar. Eu ainda quero ter um Chloé. Tenho dois perfumes da marca, mas eu quero o Chloé mesmo. Vai chamar de meu, porque eu amo o Chloé. Então, acho que, assim, vai muito me agradar o original. Eu já testei por amostra. Então, assim, conheço por amostra. Então, né? Eu sei que eu vou gostar. E aí, queria usar. Eu já adoro nessa semana. Porém, eu só estava usando contratipos. Então, eu peguei aqui o meu da Brand Collection. E esse aqui é King Brand Collection. O que muda? A concentração de essências. Diz que o King é o que mais tem essências, né? Então, usei, ó, até o frasco é inspirado. Cheiro que eu amo demais. Eu queria usar nessa semana. Acabei pegando ele. E ainda querendo usar o Jadó, peguei o meu Jadó também. Que esse aqui é da Aiden. Maravilhoso. Gente, eu tenho muita coisa inspirada no Jadó. Perfumes que parecem. Mas, assim, eu sempre falei pra vocês que o melhor que tinha é o King Brand Collection. Né? Esse daqui. Só que eu conheci o da Aiden. E não é propaganda, não é publicidade. Porque eu não tenho nem parceria com eles. Eu falo, assim, que ele é melhor porque o custo-benefício. Esse aqui ele é muito bom, só que ele só tem 25ml. Aí, quando você pega um desse aqui que também... Esse aqui tem 25. Não, acho que esse aqui é de 50ml. Aqui não fala. Mas, acho que de 50, 25 é a canetinha menor. Aí, quando você pega e vai ver, esse de 50ml está mais barato do que esse aqui de 25ml. E o cheiro é maravilhoso. E, pra mim, o contativo ele é bom no seguinte. Quando eu passo e fico achando que usei o perfume. A gente sabe que tem uma diferença ou outra. Tem, mas esses dois aqui eu passo. E sinto que eu estou usando e eu já adoro. Pra mim, é o mesmo perfume. Maravilhoso. Então, eu peguei pra usar. Inclusive, assim, como eu não tenho parceria com eles, não tem cupom. Eu acho que o cupom da Bruna é BRUNA15. Se não for, ela vai aparecer no vídeo. Vou deixar o cupomzinho pra vocês. A minha amiga, ela tem a parceria. Eu não tenho, não. Tô falando porque eu realmente aqui usei e gostei. Tô fazendo uma publicidade? Tô, mas assim, de graça, sabe? Porque realmente, muito bom o perfume. E também usei deles, que eu amo muito esse cheiro, que eu ainda quero ter um original. Inclusive, por causa da item, eu ainda quero ter um label original, porque eu usei deles e me apaixonei. Esse daqui é contratipo do Idolo, que eu também ainda quero ter um. Mas assim, como esse aqui o meu tá bem cheio, eu tenho outros parecidos. Tenho Lia Completa, tenho Biografia, Caminhos. Então, assim, seguem aquela mesma proposta. Cheiro de pera. E eu sou apaixonada por essa nota de pera. Então, por isso que eu gosto muito desses perfumes. Aí, eu usei também esse aqui da Idem. E mais um contratipo que eu usei nessa semana. Na verdade, mais dois. Eu vou pegar o próximo aqui da Idem também, gente. Estava deitado aqui, eu não vi que estava. E esse daqui, é o que eu falei pra vocês que é o menorzinho. Esse tem 25ml. Então, esse aqui que eu mostrei, realmente tem 50ml. E esse aqui é o contratipo do Chance. Eu acho que é o Chance Outendree, se eu não me engano. Não é o tradicional, não. Eu acho que é o Outendree. Também não sei se a pronúncia é essa, não. Vocês me perdoem aí. Então, esse aqui é um perfume de 25ml. Também usei. Ele parece muito com o Incandescence. Aquela bolinha rosa da Avon. E também, as pessoas falam que parece com esse perfume. Então, eu acredito que realmente seja bem parecido. Porque o da Avon parece muito com esse. E ambos, né? São inspirados nesse Chance. Esse daqui é contratipo. E o outro Avon não fala, mas o cheiro, né? Tem bastante semelhança. Então, usei também nessa semana. E por último. Eu usei nessa semana aqui. Foi o 118 da Tipos. Que é contratipo do Yes, I am. Gente, vocês estão vendo aqui que não tem nenhum hidratante. Ruth, você não usou nenhum hidratante essa semana? Eu usei, gente. Um hidratante essa semana. Só que eu esqueci de pegar. Vou falar pra vocês qual que é. Foi o My Lily. O My Lily já saiu de linha. E eu fico muito triste quando eu olho com o My Lily. Desde que o Voticário tirou de linha. Mas usei ele com os perfumes esses que são inspirados no J'adore. Usei com água. Usei com esses mais frescos. O que eu não usei com nenhum hidratante, eu tô olhando aqui agora. Foi só o perfume One Touch. Os outros eu consegui usar com esse mesmo hidratante. E esse aqui também eu usei sem hidratante. Como eu tava falando pra vocês, o 118 da Tipos, né? Quanto é tipo do Yes, I am. Olha. A gente olha assim. Acho que tem bastante perfume. Porque tem essa parte aqui que é só vidro. Eu engano. Eu virei agora pra ver. Tem bem pouquinho. Eu vou colocar ele. Eu não sei se eu vou conseguir secar. Porque agora tem um mês pro final do ano. Vou gravar pra vocês o projeto de seca frascos. Deu certo, não deu certo. Tem um ali, gente, que eu não tô conseguindo secar ele de jeito nenhum. Eu acho que eu não vou conseguir secar. Eu acho que o projeto esse ano vai falhar. Mas assim, se eu separei vários, não sequei só um, né? Vocês vão me dar um voto de confiança aí, né? Então assim, eu acho que eu vou colocar esse aqui pra secar também por conta da quantidade, ó. Tá bem pouquinho. Gente, todas as vezes que eu uso esse perfume, eu sou elogiada. As pessoas perguntam que perfume que é, que cheiro que é. Porque assim, ele fixa e projeta demais. Eu tenho o Yes, I am. O meu é o Pink Fushy. É o da bala do batom rosa. Esse aqui é do vermelhinho mesmo, tradicional. E eu uso, ele não tem a fixação tão boa quanto desse aqui. Sério. Toda vez que eu uso, as pessoas perguntam se o perfume é esse. Ou então se eu abraçar alguém, alguém me manda mensagem depois. Amiga, que perfume você tá usando? O cheiro tá em mim. Ele é excelente. Inclusive, esse aqui eu conheci quando eu comprei um perfume, que eu não lembro qual que foi. Veio aquele menorzinho que eles mandam junto. Eu acho que são 7ml. Vem junto na caixinha pra gente conhecer. O que veio foi desse. Nossa, eu fiquei doida. Falei, vou ter que comprar. E acabei comprando. Então, esses foram meus usados aí da semana. Espero que tenham gostado do vídeo. Voltei aqui pra gente ter esse contato, essa troca, bater papo com as amigas, que eu amo. E que Deus abençoe a nossa semana. Um grande beijo. Até a próxima.